Música Bem-vindos à Sala VIP, o espaço onde todas as semanas falamos de modalidades desportivas aqui na Bola TV. Hoje vou estar à conversa com o novo presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, José Lourenço. José Lourenço, bem-vindo ao programa, é um gosto poder estar aqui à conversa consigo nos próximos minutos. Acabou por ter uma vitória muito esclarecedora no recente ato eleitoral, 122 votos contra 82 contra a lista liderada pelo Fausto Pereira. Os candidatos eram ambos vices do anterior executivo. Na sua opinião, o que é que fez a diferença para que o voto caísse justamente na sua maioria em José Lourenço? Muito obrigado pelo convite. Eu penso que terá a ver com o conteúdo do programa, que os diversos membros analisaram. Com certeza que terá aí, espero que seja essa a grande motivação. Nós tivemos uma preocupação de contacto com todos os membros do Comitê Paralímpico, inclusive alguns que não tinham direito a voto, nós quisemos falar com eles. Inclusive eu fiz contactos com clubes, que têm neste momento um papel muito importante na área do desporto adaptado. E eu também quis ouvir o que é que pensam sobre esta realidade desportiva. E portanto penso que foram essas as razões que deram-nos um voto de confiança para o nosso trabalho nos próximos quatro anos. Vai ser presidente a tempo inteiro, mas não profissional, no sentido financeiro do termo? Será isso? Não, não. Estou neste projeto com espírito de missão e sem qualquer interesse financeiro. Eu tenho a minha vida profissional resolvida, estou aposentado. E portanto não quero daqui tirar qualquer tipo de retorno financeiro, porque não é esse o meu propósito. O meu propósito é ter uma participação ativa neste projeto e eu acreditar que posso ser útil. É apenas essa a minha motivação. Todavia, no movimento associativo nacional, designadamente ao nível das federações, são cada vez mais os presidentes que são profissionais. O argumento é que não é possível gerir as instituições sem uma dedicação inteiramente profissional. Na sua opinião, sente que o dirigente benévolo poderá estar em vias de extinção? Admito que sim, até porque as exigências que hoje se colocam a nível da gestão desportiva não se compadecem com tirar meia hora à noite para tratar de algum assunto. Isto tem que se fazer com dedicação e com exclusividade. Portanto, eu penso que a própria administração pública deve olhar para esta realidade e não pensar que é possível fazer isto ainda com algum romantismo. O facto de eu não querer daqui tirar nenhum retorno financeiro não significa que eu não faça isto com espírito profissional. É só dessa forma que eu posso encarar isto. Eu, se estivesse ainda na minha atividade profissional, jamais pensaria em candidatar-me. Não teria essa possibilidade. E, portanto, não creio que seja possível hoje assegurar uma gestão cuidada e acompanhar as questões que se colocam diariamente sem que isso implique uma dedicação exclusiva e, mesmo assim, tem que haver muita partilha de tarefas e tem que haver um quadro técnico que possa suportar, porque, de outra forma, não é possível. Humberto Santos liderou o processo de criação do Comitê Paralímpico de Portugal e foi também o presidente nos dois últimos ciclos. Sente que lhe é confiada uma herança pesada, neste caso, julgo que é consensual, no bom sentido do termo. Não, eu, aliás, recuso-me a aceitar essa expressão da herança pesada. Não, é uma boa herança. É uma excelente herança que o Dr. Humberto Santos nos deixa. Deixa-nos o Comitê Paralímpico sem dívidas, deixa-nos um Comitê Paralímpico organizado, um Comitê Paralímpico com prestígio e com visibilidade na opinião pública, uma visibilidade crescente. Portanto, é uma excelente herança que o Dr. Humberto Santos nos deixa e que é resultado exatamente da dedicação, do empenho, do espírito de equipa que ele conseguiu criar, da capacidade de liderança. E, portanto, eu penso que é uma excelente herança que o Dr. Humberto Santos nos deixa e, sobre isso, a única coisa que eu posso fazer é dizer obrigado, Dr. Humberto Santos. Na sua comissão executiva, desde logo, encontramos os nomes dos atletas paralímpicos, Carlos Lopes e também Leila Marques. Que contributo espera destes dois autênticos emblemas do desporto nacional no âmbito do seu trabalho na Comissão Executiva do Comitê Paralímpico? Quer o Carlos Lopes, quer a Leila Marques, são vice-presidentes do Comitê Paralímpico. E eles são donos de um património em termos desportivos que penso que qualquer lista gostaria de ter. não só pelo currículo desportivo dele, porque isso eu penso que para ser dirigente não chega. Ter um grande currículo desportivo não é suficiente para poder se pensar que pode ser um bom dirigente, mas, essencialmente, também pelo seu currículo enquanto dirigentes. E para além das capacidades que cada um deles tem, mesmo a nível do seu universo profissional. E, portanto, eu penso que temos aqui dois dirigentes com muita capacidade, mas a equipa toda ela é muito heterogénea, com diversas valências, que eu acho que o que devemos aqui salientar, mais do que uma ou duas personalidades, mais do que um vice-presidente ou dois vice-presidentes, é aquilo que eu penso, a equipa que nós conseguimos aqui criar, que é muito heterogénea em termos das origens, em termos das suas valências mesmo académicas, mas que eu acredito que vamos todos remar no mesmo sentido. Vamos, então, para o trabalho que pretende ver executado. Sei que um dos grandes objetivos da sua gestão passa pela equiparação dos apoios do Estado, atletas olímpicos, atletas paralímpicos. É certo que essa equiparação já existe no âmbito dos prémios de mérito, mas acredita que poderá acontecer a mesma evolução no âmbito das bolsas? Julga que isso pode efetivamente ser uma realidade em breve? Eu não só acredito, e acredito mesmo que de facto isso vai acontecer, como acho que é determinante. Um atleta paralímpico é, a regra geral, mais cara em termos da sua preparação do que um atleta olímpico. Veja-se as adaptações que são necessárias. Um atleta de remo do universo olímpico comparado com um atleta de remo do universo paralímpico... Toda logística aumenta. Toda logística aumenta. No ciclismo, na canoagem, na vela, na equestra, em todas as modalidades. Seja no momento do treino, seja no momento da competição. E, portanto, a preparação do atleta é muito mais onerosa. E, portanto, eu penso que é legítimo que nós possamos aspirar a que haja aqui valores iguais, valores idênticos em termos da preparação e em termos das bolsas atribuídas aos atletas. Porque hoje estamos muito longe dessa realidade. E não podemos esquecer que, mesmo na parte dos apoios complementares, eles também têm que, na minha opinião, também devem ser reforçados. Mas o caminho faz-se caminhando. E, neste momento, aquilo que é o nosso grande propósito é, de facto, conseguirmos a igualdade de tratamento para esta dimensão desportiva. Eu penso que não é possível. Não é possível nós exigirmos a um atleta que vá a uma competição europeia, mundial ou aos Jogos Paralímpicos e que se possa exigir dele uma classificação honrosa, já para não falar em pódios, quando nós temos atletas que têm que conciliar o treino com a sua atividade profissional. Em muitos casos são profissões desgastantes. Nós temos atletas a trabalhar em fábricas, a entrar às 5 da manhã. E, portanto, isto não é fácil. Que tipo de valores é que estamos a falar em termos de apoio? O movimento paralímpico tem, em média, um terço daquilo que é o apoio do movimento olímpico. Que tipo de apoios é que estamos a falar no âmbito da preparação dos nossos atletas? No âmbito da preparação, o valor de um atleta paralímpico são 8.750 euros, ano. Até 8.750 euros, ano. Até. Um atleta olímpico é até 30.000 euros. Portanto, logo aqui estamos a falar exatamente daquilo que disse, um terço. Aliás, eu adiria até mais de um terço. Mas, pronto, simplificando. E, por isso, estamos a falar logo de condições de trabalho completamente diferentes. E nós não podemos olhar só para a nossa realidade e só olharmos para aquilo que é a realidade olímpica. Porque isso só por si pode não nos dar qualquer tipo de argumento válido. Ainda que haja logo aqui um tratamento diferenciado. Mas o que nós temos que olhar é para a realidade internacional. E aquilo que nós podemos observar a nível de todo o mundo, nomeadamente nas grandes potências do desporto paralímpico, são que os países estão a investir muito nesta realidade esportiva. E o investir passa por, inclusive, pedir dedicação exclusiva aos treinadores e aos atletas. Essencialmente aos atletas. Por exemplo, falando de treinadores, como é que nós podemos querer os melhores treinadores a trabalhar com os nossos atletas quando é exigido àqueles treinadores que tenham valências específicas para a área do treino adaptado, quando as compensações que eles têm são muito inferiores se forem treinar um atleta do desporto chamado regular e em patamares de competição muito inferiores a este patamar do alto rendimento. Portanto, esta é a realidade. E eu penso que estou mesmo convencido que neste momento existe vontade política de mudar esta realidade. E a prova disso é o facto de neste momento, e através de uma lei aprovada na Assembleia da República, se ter concretizado a comparação dos valores, a comparação não, a atribuição de valores idênticos entre o universo, os atletas que ganham medalhas a nível internacional do lado olímpico com o lado paralímpico. Isto é um sinal, para nós é um sinal muito importante e que queremos que isto se vá refletir na parte da preparação. Porque se nós tivermos prémios de mérito esportivo e ficarmos por aqui, a questão é para que é que servem os prémios de mérito esportivo. Se nós não nos vamos conseguir, se não ganhamos medalhas, não vamos ter prémios de mérito esportivo seguramente. Portanto, é um sinal importante, mas queremos dizer que é apenas um sinal. Não é muito mais do que isso. Mas o que é que responde àquelas vozes que dizem que a equiparação não é possível, na medida em que os resultados designadamente top são completamente diferentes, os objetivos serão eventualmente diferentes, o que é que responde a essas vozes críticas que dizem que a equiparação não é possível, não é possível colocar no mesmo patamar o atleta paralímpico, o atleta olímpico? Nós estamos a falar de valores. Estamos a falar de valores que têm a ver com a preparação. E, portanto, a resposta tem que ser no universo da preparação. Quanto é que custa um atleta a preparação de um atleta paralímpico, quanto é que custa a preparação de um atleta olímpico? E com certeza irão chegar à conclusão que o custo da preparação de um atleta paralímpico, aos quais são exigidos, nomeadamente às federações e aos comitês, são exigidos determinado que nós possamos garantir que atingimos determinados níveis de desempenho esportivo, quando são atorgados os contratos de programa, nós temos que estabelecer metas e, portanto, nós para estabelecermos metas temos que saber com que massa é que andamos a trabalhar. Massa no sentido humano, não é? E, portanto, o que estamos a falar é disso. Essas vozes, acredito e quero acreditar que são muitas vozes que, quando confrontadas com esta realidade, com esta dimensão desportiva, com certeza que mudam, que mudarão, porque perceberão que, de facto, estamos a trabalhar numa dimensão desportiva que não é a dimensão olímpica, e se fosse também não faria sentido, portanto, é uma dimensão diferente, é uma realidade diferente, que é constituída por atletas também eles, com características diferentes, mas são atletas. E, portanto, é isso que nós queremos, é que haja um tratamento equitativo entre estas duas dimensões de atletas. Muito bem, nos últimos anos fomos assistindo a um processo de integração do movimento paralímpico nas diversas federações de modalidade. Que balanço é que faz dessa integração? Em que ponto é que estamos neste momento? Eu penso que, se fosse possível nós andarmos na máquina do tempo e voltarmos oito anos atrás, alguém iria dizer que não é possível em 2017 termos 29 federações de modalidades que são membros do Comitê Paralímpico, termos as principais modalidades paralímpicas que estão integradas nas respectivas federações de modalidade, e, portanto, em oito anos fez-se um trabalho tremendo, liderado pelo Dr. Humberto Santos, com a fé, com a crença, com a determinação que ele teve em trabalhar, em apostar nisto. Mas eu penso que, de facto, os grandes obreiros desta realidade, desta mudança, deste novo paradigma que estamos a viver, é da FPDD, porque se disponibilizou exatamente para aceitar este desafio. É incontornável que nós não nos podemos esquecer do papel importantíssimo que a FPDD teve também neste processo e das respectivas federações de modalidade. Que aceitou, de alguma forma, a FPDD aceitou, de alguma forma, perder alguns dos seus atletas de elite e entregá-los às diversas federações de modalidade. E, portanto, é sem dúvida alguma que há aqui uma visão e uma determinação da própria FPDD que convém aqui realçar. Portanto, neste momento, diria que as principais modalidades paralímpicas estão nas respectivas federações de modalidade. Mesmo o Bócia, que é a nossa modalidade, diria, Rainha, que é uma modalidade que muito acarinhamos, está a caminho também de ela própria ter uma federação de modalidade que há de ser a Federação Portuguesa de Bócia. E, portanto, este é o caminho que está a ser seguido. E é muito interessante ver o entusiasmo com que as diversas federações estão a se envolver neste projeto e em trazerem para o seio da sua modalidade a área do desporto adaptado. De tal forma que hoje são raras as federações que não incluem no seu plano de atividades a área do desporto adaptado. Isto é algo que há oito anos era impensável. Nós há oito anos tínhamos, para além da FPDD e as cinco associações da área do desporto para pessoas com deficiência, tínhamos poucas federações. Tínhamos a Vela, tínhamos o Remo, tínhamos a Equestra e eu não quero, não sei se está-me aqui a passar alguma, mas creio que estávamos por aqui. Depois a seguir houve o ciclismo, houve o Judo, que teve aqui também um contributo muito importante e depois a seguir é que houve este grande desenvolvimento, diria que foi mais no último ciclo. No último ciclo foi aqui o grande boom. Exatamente. Que condições vê no Comitê Paralímpico de Portugal para apoiar justamente todo este processo designadamente na sua área técnica? Vê a possibilidade de alargar a área técnica que tem neste momento ao dispor para que mais técnicos possam estar no terreno acompanhando modalidade a modalidade? Isso é um dos nossos grandes desafios, porque isso inclusive aprende-se com um outro objectivo que nós temos que tem a ver com a questão do desenvolvimento esportivo. Nós queremos ter um papel muito próximo das federações, um papel que eu vou lhe chamar de colaborante com as federações. Não queremos interferir de maneira nenhuma naquilo que é o papel das federações em termos do treino, mas queremos, aspiramos a poder ajudar, a poder contribuir com algum do conhecimento que existe nesta área para, em trabalho conjunto com as federações. E para isso é necessário, é fundamental, diria mesmo, é determinante que nós tenhamos condições para reforçar o quadro técnico do Comitê Paralímpico. Nós não queremos mais técnicos para ter no gabinete do Comitê Paralímpico, nós queremos mais técnicos para andarem no terreno a acompanhar as federações. E esse é o desafio. É óbvio que temos que ter recursos para efeito. Se não tivermos recursos, nada disso não se consegue. Isso passa também por, com certeza, abordar a administração pública no sentido de haver, de se criarem condições para que isto seja possível. Mas volto a frisar, nunca no sentido de interferir naquilo que é o trabalho autónomo e de cada uma das federações, mas no sentido de ajudar. Há muito trabalho que nós pensamos que é possível desenvolver, no sentido inclusivo da captação de novos valores. Nós queremos ser agentes ativos na parte do desenvolvimento esportivo. E para isso pensamos que é possível fazê-lo através de diversas estratégias, estratégias que não, em nenhum momento, colidem com aquilo que é o treino e com aquilo que é o papel da fração, mas através de campanhas de divulgação, através de protocolos com os centros de reabilitação, através, por exemplo, da divulgação de informação em centros de saúde, havendo aqui, é óbvio que aqui tem que existir parcerias e o envolvimento do próprio Ministério da Saúde, através do desporto escolar. Portanto, há aqui um conjunto de possibilidades que nos permitem podermos pensar que podemos ser útiles na parte do desenvolvimento esportivo. Justamente. Vamos a essa questão do alargamento da base de trabalho. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, a missão portuguesa conquistou quatro medalhas de bronze, duas para o atletismo, duas no bóssia, mas a média de idade dos atletas era de 34 anos, 37 atletas. Vários não vão a Tóquio. Seguramente. Portanto, há que renovar. Hoje já podemos dizer isso com toda a certeza, porque há atletas que já anunciaram que deixaram a carreira desportiva, portanto isso é um dado. Mas isso é algo que nos preocupa muito, porque não estamos a perceber da renovação, ou seja, não estamos a ver novos atletas com possibilidades de irem a Tóquio neste momento. Acredito que ainda vão aparecer alguns, mas eu atrevo-me a dizer que é muito, mas mesmo muito difícil chegarmos ao mesmo número 37. E também não podemos deixar de pensar que levámos 37 ao Rio de Janeiro, porque houve aqui circunstâncias excepcionais. Portanto, inicialmente o que estava previsto era levarmos apenas 28. Depois houve o problema da exclusão da Rússia e então nós tivemos uma pool de mais nove atletas. Portanto, para Tóquio o número deverá descer? Eu gostaria de acreditar que não, mas eu acho que temos que ser realistas e eu não me atrevo neste momento a dizer que vamos conseguir o mesmo número de atletas. Vamos trabalhar no sentido de identificar novos atletas, no sentido de criar melhores condições de treino e de preparação e com isso também eventualmente, através disso também, que haja mais motivação até, atrevo-me a dizer isto, para que as pessoas se dediquem ao treino, se dediquem ao desporto e com isso possamos identificar novos atletas. Muito bem. Na próxima questão, já sei que me vai falar de limitações, mas limitações e efetivamente todos nós temos. O José Lourenço, presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, não tem qualquer deficiência. Abraçou esta causa por causa da sua filha, que tem limitações auditivas e de fala. Foi isso que o fez abraçar esta causa? Se nós pensarmos, há aqui um paradigma que está a mudar também nos dirigentes desta área desportiva, porque até agora a grande maioria das pessoas que estavam nesta área desportiva tinha duas origens, essencialmente. Ou eram por questões profissionais... Ou eram atletas. Ou eram atletas, ou então eram familiares. Por questões que se prendem com questões... Nós vamos nos envolvendo através do interesse, através do tentar do perceber as dinâmicas, através de muitas vezes inclusive até de questionar e muitas vezes nós quando questionamos obtemos respostas, interessamos-nos e começa por aí. Felizmente, digo felizmente, que este paradigma está a mudar, porque com a inclusão das federações de modalidade, a tendência será para que os próprios dirigentes do Comitê Paralímpico venham das respectivas federações de modalidade. E portanto, penso que verá aqui... Mas isto ao fim ou cá aprende-se com a primeira pergunta que colocou, que é a questão da profissionalização. Portanto, também aqui nós vamos concluir que o aumento da responsabilidade e eu quero acreditar que também vai... Esta dimensão desportiva vai ter atletas com dedicação exclusiva e se o tiver vai ter que ter profissionais a nível do dirigente e a nível do treino que também eles próprios sejam com dedicação exclusiva. Portanto, sim, eu entrei neste universo porque a minha filha tem uma deficiência auditiva e foi por isso que cheguei a dirigente da FPDD, onde eu fui vice-presidente, também com o doutor Humberto Santos, onde ele na altura era presidente. E portanto, eu na altura fui indicado pela Liga Portuguesa de Desporto para Surdos e pronto, e depois daí nunca mais saí. E o pai, há 30 anos atrás, sentiu que o desporto seria também muito importante na formação da filha. Mas isso é para todos. Eu toda a vida pensei que o desporto é importante. Eu não tive foi também muitas possibilidades de eu próprio ser um praticante, eventualmente por falta de condições, mas também se calhar por falta de capacidades nativas para a prática desportiva. Mas sim, nós vimos no desporto uma forma de integração e de socialização que a nossa filha podia acrescentar com a prática desportiva. Este ano temos mundiais de atletismo em Londres, julho, de natação em outubro no México e ainda jogos surdo-olímpicos na Turquia em julho. Como é que está, e peço que seja sintético, a preparação das nossas delegações para este ano tão capital, ao nível de competições? No caso da federação, no caso do atletismo, a convocatória está para sair brevemente, tanto quanto sei, mas como sabe é uma responsabilidade da Federação Portuguesa de Atletismo. No caso da natação, é exatamente a mesma coisa. É uma responsabilidade da Federação Portuguesa da Europa, em todas as competições, que atrevo-me a dizer que a preparação está cuidada. Por exemplo, no caso da natação, este fim de semana vai decorrer o Campeonato Nacional de Natação. Os absolutos. Os absolutos. De natação adaptada. A Federação Portuguesa de Atletismo, em todas as suas competições, permite o acesso a atletas da área paralímpica e da área sudolímpica. Também aqui há um novo paradigma, algo que está a mudar. Relativamente aos Jogos Sudolímpicos, que é o grande evento que vamos ter este ano, temos neste momento oito atletas que estão no projeto, é um número que está aquém daquilo que eram as nossas expectativas. Nós, para a Sófia, tivemos 13 atletas. Eu creio que não vamos conseguir ter 13 atletas para a Sófia, mas, independentemente do número, estamos prançados que vamos, com certeza, ter orgulho entre todos os atletas que vão estar em Samsung e vão, mais uma vez, prestigiar o nome de Portugal. Estamos mesmo no fecho do programa, ainda estamos a três anos, mas o que é que gostaria de dizer aos portugueses naquela conferência de imprensa depois dos Jogos de Tóquio 2020, no fecho deste mandato, porventura ao primeiro, o que é que gostaria de dizer? O que eu gostaria de dizer, e tenho a certeza que pelos atletas isso vai ser possível dizer, estamos orgulhosos do trabalho realizado. E continuar a olhar para o futuro. Exatamente. José Lourenço, muito obrigado pela sua presença aqui na sala VIP e as maiores felicidades para este mandato, seguramente que falaremos adiante. Muito obrigado e até uma próxima. Muito obrigado. E assim, na sala VIP, hoje estive à conversa com José Lourenço, o novo presidente do Comitê Paralímpico de Portugal. Esta edição fica por aqui. Até à próxima semana. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.